Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. O que é isso? 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 Obrigado. 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 O nome que elas têm Coisas más Ou coisas boas, vem daí E comigo Olha bem E no Monteira Ameçou ela, tinha o nome de Papoila, que nunca foi na cidade Mas a graça bem dizia Que por ser também Maria Tinha de ir até o mar Adeus Ó terra Adeus linda, terra A dana vai virar Feliz Alteia, eu trago Na ideia, nunca mais O pai Eu sou A luz Ao mundo inteiro O pai O pai A luz A luz El O pai O pai A luz Obrigada. 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 O gajo não tem vergonha? Mais baixo, foi bem ali, irmão. 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 Mais baixo, 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 irmão. Aliás, irmão. Sana aí, Tom. Aplausos Aplausos